Que é Dali 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 À espera de encontrar Um amor surrealista À espera de mudar A sua sorte tão dramática Que então quis beijá-la Com olhos de lunática Querer matar-me aqui Mas eu não fujo E o que vai ser de mim Assim não mudo Vou acabar assim Perdoe tudo E o que vai ser de mim Eu já não durmo Quer-me encontrar aqui Bianca Dali Quer fazer de mim O que sonhou para si Quer-me encontrar aqui Quer-me encontrar aqui Quer Dali Quer Dali Bien que Dali Bien que Dali Vem, que dá-lhe 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 Vem, que dá-lhe